se a gente não resolver o problema interno não haverá política externa que resolva a nossa situação de páreo agora, se nós melhorarmos gradativamente ou abruptamente a situação interna se nós voltarmos a ter posições mais coerentes tanto na área de direitos quanto na área do meio ambiente se nós conseguirmos comprovar que nós estamos sendo sérios e foi isso que o Brasil conseguiu comprovar, digamos desde o período da transição que eu acompanhei até o momento que eu me aposentei a gente não vai convencer ninguém se não comprovar que nós estamos sendo sérios o que a gente comprovava era isso nós somos sérios e somos coerentes claro que violações de direitos humanos continuaram a ocorrer muitas mas a gente adotou a gente criou um SUS que é uma um instrumento extraordinário que quase foi destruído imagina o Brasil sem o SUS nessa pandemia muito bem a gente tem o SUS a gente tem tem hoje em dia algumas outras iniciativas importantes a gente tinha boas escolas em algumas áreas a gente tinha algumas universidades muito respeitadas elas estão todas meio esquecidas atualmente ou talvez até porque por autoproteção autodefesa não não não